E essa vez... Eu quero ver vocês, né? Você quer ver? Deixa a mala prova Arruma a sua roupa Pode ir embora Que eu abrajo outra Eu não vou lá do céu Pode arredivar A saber do que eu tenho razão Por que eu vou de você Me deixa a mala prova Arruma a sua roupa Arruma a sua roupa Não vou lá do céu Não vou lá do céu Uma vez Essa vez Você me deu Deixa a mala prova Arruma a sua roupa Pode ir embora Que eu arranjo outra Por que eu não vou lá do céu Eu tô falando sério Só você Pode acreditar Só quero que eu tenho razão Por que eu vou chorar Deixa a mala prova Deixa a mala prova Arruma a sua roupa Arruma a sua roupa Deixa a mala prova Aplausos